No dia 23 de junho, o Sincor MG promoveu a terceira edição do Corretor em Ação. O evento, realizado na cidade de Uberlândia, reuniu mais de 200 corretores de seguros, que aproveitaram uma programação repleta de conhecimento, insights e novas perspectivas de negócio. O corretor de seguros é o protagonista da distribuição, ele não é o intermediário, ele é o grande distribuidor, ele é o grande catalisador de proteção da sociedade civil brasileira. Uma união da categoria aqui, em Uberlândia, onde a gente trouxe muita informação, muito crescimento, muito desenvolvimento profissional. A proposta do Sincor é muito interessante, voltada à reunificação, à união dos corretores de seguros e com muito aprendizado. O primeiro painel do dia recebeu a palestrante Fernanda Souza, que trouxe para o debate a importância do corretor ter uma visão empreendedora do seu próprio negócio. Em seguida, foi a vez do professor Maurício Tadeu apresentar um estudo regional com as oportunidades e desafios para o setor de seguros. O corretor precisa pensar como dono de negócio e não só como corretor. E parar de só pensar em produto e focar em solução. É esse o objetivo desse evento, abrir a cabeça dele para o mundo dos negócios. Estamos aqui para levar você a oportunidades, muitos desafios e principalmente uma pegada nova de empreendedorismo. Um empreendedorismo que leva você a patamares de sucesso. O evento está super bacana, os corretores presentes. É isso que a gente precisa cada dia mais fortalecer a nossa classe. E também é importante o conteúdo ministrado pelos palestrantes, para poder agregar ainda mais conhecimento para nós corretores. Na sequência, foi a vez da plenária receber representantes das principais companhias do país para falar sobre as tendências do mercado segurador. Porque o seguro de vida, ou o seguro de forma geral, é nada mais, nada menos do que a gente cumprir o nosso papel social. Nessa oportunidade, estamos na condição de resgatar as aproximações entre pessoas, o relacionamento, a base e a essência natural do nosso comportamento, a nossa vida do mercado segurador. A Alias vai estar sempre presente nesses eventos para apoiar, ajudar e compartilhar, e principalmente aprender com esse novo corretor de seguro que está surgindo. É uma satisfação com a sua América nesse momento, estar participando desse evento, que agrega muito para o nosso mercado segurador. É uma nova diretoria, novas ideias. Então é com muita honra e muito prazer e satisfação que a gente participa aqui e vai participar nos demais também. Já no período da tarde, os corretores participaram de uma dinâmica para lá de especial, onde eles se reuniram em equipes para apresentarem uma solução inovadora durante a venda de um produto do segmento de seguros. A equipe vencedora levou brindes entregues pelas seguradoras que participaram do evento. Com muita celebração e união, a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, marcado por um novo momento do Sincor MG. E a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, e a terceira edição do Corretor em Ação foi um verdadeiro sucesso, Obrigado.